O que é isso? Eu estou passando muito tempo no e-foiling e não fazendo muito mais então porque o e-foiling é tão fácil eu estou ficando ruim em maiores esportes então eu não tenho sub-surf por muito tempo eu tenho passado esse verão todo usando e-foil e não tenho feito mais outros esportes que são surfando e fly-winging então estou fazendo gordinho então hoje não é um dia ruim, parece legal veja 1-foot-tall eu vou tentar fazer um pouco no sub-surf no sub-surf é um dia pequenininho hoje vou dar uma surfadinha só pra ver se eu pego um pezinho estou ficando preguiçoso muito preguiçoso o 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